Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Ando Porto, Tecnônico. Vou te passar uma frase muito legal aqui pra você explorar mais o braço do seu instrumento, beleza? A tonalidade do backing track é Ré menor. Logo eu começo na nota Ré. Segunda maior, terça menor. Seria 5, 7 e 8, beleza? Na corda 5. Na corda de número 4 e na número 3 nós vamos tocar 7 e 7, beleza? Sendo as notas Lá e Ré. Logo após Mi e Fá novamente, 9 e 10. Beleza? E aqui nós vamos fazer a oitava já na corda 2 e 1. E é muito legal que você já cai na pantatônica tradicional aqui no modelo de Mi, ó. Então você tá aqui na sua pantatônica? E você já tem essa saída, certo? Gostou dessa dica? É isso daí. Só perra, sim. Ainda não, bruxa. Pequeniz. Hoje é dia de maldade, meu querido. Hoje é dia de encontrar a florzinha. Sim, meu garoto. Fazer brubru.